Vamos continuar as nossas aulas de hoje, de terça-feira. Agora para a nossa aula de matemática. Lembra que na aula passada a tia disse que nós iríamos fazer o nosso plechado do numeral? Qual era o numeral? Ele vem após o numeral 17. 17, 18. Isso aqui ó, a tia já fez aqui ó, já organizou o meu plechado, já escrevi certo, porque a gente aprendeu na aula passada a escrever o numeral 18. E agora a tia vai preparar com vocês o nosso plechado. Lembra que aqui ó, tem 18 bolinhas aqui? Não, tem o que? Nada, 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 nada. E a tia trouxe ó, o meu plechado já decorado, trouxe várias bolinhas ó, várias bolinhas pra gente colar aqui e cola. Vamos fazer o nosso plechado? Vamos lá, pegue aí o seu papel, organize, dá uma pausa se quiser dar uma pausa no vídeo, tá bom? Aí você escreve o numeral 18 de pincel bem bonito e pega as suas bolinhas, as suas imagens, tá certo? E a tia vai começar aqui ó, o meu plechado. O plechado do numeral 18. Vamos lá. Uma bolinha, duas bolinhas, três bolinhas. Três bolinhas, quatro bolinhas e cinco bolinhas. Já colei ó, cinco bolinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora vamos continuar colando todas as bolinhas. Eu vou colocando e vocês vão contando comigo, tá bom? Já temos cinco, cinco bolinhas. Eu tô dividindo aqui a cola pra gente não desperdiçar, né? Cinco com mais uma, seis. Seis. Seis bolinhas com mais uma. Sete bolinhas, sete bolinhas. Vamos passar mais cola. Não esqueça. Qual foi o numeral que a gente ficou? Numeral sete. Agora eu tenho mais duas bolinhas, ó. Duas bolinhas. Vamos lá? Sete. Com mais uma. Oito. Com mais uma. Oito. Nove. Olha que legal. Já temos nove. Está chegando pertinho de dez. Uma dezena. Vamos lá. Vou colocar mais uma. Nove. Dez. Vamos contar pra ver se tem dez? Já tem duas fileirinhas. Vamos lá? Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Com mais uma. Dez. Onze. Olha aí. Onze. Eu vou colocar cola em mais duas. Onze. Não esquece. Qual é o numeral? Onze. Onze mais uma. Ó. Onze. Doze. Depois do doze. Vem o numeral. Quantidade. Treze. Onze. Doze. Treze. Treze. Será se treze é perto de dezoito? Hum. Vamos ver. Treze. Estou passando mais em quantas bolinhas? Duas. Vamos colar mais duas bolinhas. Treze. Quatorze. Quinze. Olha aí. Quinze bolinhas. Quinze. Vamos passar em mais outra bolinha. Qual era o numeral que nós estávamos? Não deixa a tia se perder. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Lembra que no início da aula a tia falou que o numeral que a gente estava estudando vinha depois do numeral dezessete? Lembra? Então, se nós temos aqui, ó, quinze, dezesseis, dezessete, quer dizer que só falta uma bolinha para dezoito. Vamos passar, então, cola somente em uma bolinha. Numeral dezoito. Olha que legal. Agora, nós vamos contar para ver se realmente aqui no nosso flechicado nós temos dezoito bolinhas. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Um e oito igual a dezoito. Dezoito. Dezoito bolinhas no nosso flechicado. Que maravilha! Além de você confeccionar o seu flechicado do numeral dezoito, nós iremos fazer uma outra atividade que está no seu livro de matemática. Vamos abrir o nosso livro? Lá na página, ó, cento e quarenta e sete. Na página cento e quarenta e sete, você vai encontrar uma menina super hiperinteligente e que ama números. Ama contar, ama somar, ama escrever os numerais, praticar a escrita deles. E, ó, ela está aqui. Estou vendo? Quando você abrir o seu livro, você vai encontrar esta imagem. Olha aí, sabe como é o nome dela? Mariana. Pinte as canetas de Mariana, de acordo com o que se pede. Mariana gosta muito de contar canetas. E sabe o que ela faz? As canetas delas, ela não tem somente de uma cor. Olha aqui, a tia tem duas canetinhas, aqui, ó. Uma é roxa, a outra é laranja. Que linda essas duas, né? Então, temos uma roxa, uma laranja, duas canetinhas. A Lorena também gosta de contar canetinhas coloridas. Ela conta ao todo, tipo, eu tenho dez canetinhas, ok? Tenho dez canetinhas. Aí, eu tenho três canetinhas amarelas, tenho duas canetinhas azuis, temos uma canetinha verde, duas laranja e duas rosa. Eu tenho dez canetas, mas cada uma, cada cor, tem uma quantidade diferente. E, assim, ó, são as canetinhas de Mariana. Ela gosta de contar o total e depois ela separa cada uma. Mas, tia, as canetinhas de Mariana estão preto e branco. A Mariana quer que você ajude ela. Ela, ó, sabe onde está cada canetinha, certo? E ela vai lhe pedir aqui, ó, pinte as canetinhas de acordo com o que estou pedindo. Aí, diz assim, ó, quatro canetas azuis. Então, o que você vai fazer? Você vai pintar quatro canetinhas da cor azul. Contou aí, ó, por exemplo, vamos pegar essas quatro aqui, ó, uma, ó, pertinho. Uma, duas, três, quatro. Eu vou pegar essas quatro aqui e vou pintar de azul. Depois, ela pede para que você pinte três canetas pretas. Então, pegou o lápis preto, ó, pintou. Quantas canetas? Três. Três canetinhas pretas. Depois, ela quer, ó, mais três canetinhas verdes. Você vai pintar três canetinhas verdes. Duas canetinhas vermelhas e seis canetas amarelas, tá certo? Você vai pintar aqui, ó, de acordo com o que ela está pedindo. E você vai descobrir que a Mariana, ó, tem muitas canetas. Depois, você vai contar o total, certo? Ela tem muitas canetas e ela gosta de colorir. Ih, ela gosta de tudo colorido, por isso que tem canetas azuis, vermelhas, amarelas, verdes, pretas, de todas as cores. Tá certo? Então, ó, essa atividade na página 147. E aqui no finalzinho, tem uma pergunta. Quantas canetas você pintou? Hum? Você pintou quatro azuis, três pretas, três verdes, duas vermelhas e seis amarelas. Quando eu terminar de fazer tudo isso, você vai, ó, contar, como a tia já disse. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e assim, ó, até essas aqui do outro lado. E você vai encontrar uma quantidade. E de acordo com essa quantidade, você vai ver qual numeral, ok? Que é respectivo a essa quantidade, você vai escrevê-lo, ó, traçá-lo aqui. Neste quadradinho bem aqui, tá certo? Ok? Então, ó, a nossa aula continua por aqui. Ou, perdão, acaba por aqui. E a tia continua aqui na escola, ó, gravando os vídeos pra vocês. A gente espera poder todos os dias levar um pouquinho mais de conhecimento pra cada um. Tá bom? Amo vocês. Beijão da tia Rosa. A tia Rosa continua com muitas saudades. Mas é importante, ó, que a tia se esforce aqui e vocês aí também. Tá bom? Então, mil beijões pra cada um e tchau, tchau.